Música O projeto Brincalhão É um projeto de parceria com o Sesc E a ideia desse movimento aqui é construir Construir movimento e levar o lazer para a comunidade Hoje a gente vai falar um pouco do lazer na comunidade Da importância que é levar alguns materiais E a ideia do Brincalhão para lá Para as crianças, para os jovens, até para os próprios adultos Para mais uma vez reforçar a importância de tudo isso Tudo que agrega, estar junto, brincar Os valores que as crianças aprendem na hora de brincar A gente vê o grafite como uma forma de resgate Uma forma de aprimorar o conhecimento De trazer valores, de mostrar um pouco da cultura Um pouco da arte E é isso, através do grafite a gente consegue desenvolver várias vertentes da arte também Socializando as ideias, trocando, tirando dúvidas E é isso galera O grafite é isso, é trocar ideia É você estar unido Força, união E valorizando o próximo O respeito Está com um projeto brincalhão aí Para fortalecer as atividades de rua Por conta dessa pandemia aí Está meio devagar A gente não pode sair nem nada Mas, tipo, tendo a consciência Usando a máscara, né Álcool gel Dá para a gente se divertir Coisa que antigamente a gente fazia direto Com o pessoal do bairro Hoje em dia está meio devagar A gente procurou pegar materiais recicláveis Materiais que ao ver de todo mundo não é utilizado Mas a gente pegou e utilizou Para estar promovendo um pouquinho de lazer E levar o esporte aonde muitos falam que não tem Mas é uma coisa simples, né A gente pôr dois chinelos ali para a gente fazer um golzinho Inventar uma tabela Pegar uma bola, uma pipa E trocar ideia com o pessoal do bairro, né Como que está a situação aí Como que a gente vai vencer essa diversidade aí E aí Música Então a gente proporcionou esses materiais para levar isso para lá, para dentro Para que eles possam vivenciar da maneira que eles acharem melhor Usarem a criatividade, a imaginação E também para ter mais oportunidade de sonhar, de brincar ali perto da casa deles Um espaço deles mesmo que eles vão construir da melhor forma possível Música Muito prazer, sou a Juliana da Comunidade Renascer Tenho a falar sobre o brincar, o momento de lazer das nossas crianças De extrema importância para a gente na comunidade Uma enorme satisfação ver essas crianças brincando, felizes E quero que isso nunca tenha fim Que as nossas crianças tenham o prazer em brincar e estejam esse espaço sempre Para essa atividade na nossa comunidade Música A gente sabe que com a questão da pandemia Muitos estão trancados dentro de casa Outros estão brincando, cada um do seu jeito A gente quis construir essa estrutura E poder voltar para a rua aqui e realizar o nosso sonho Quer brincar na rua E tudo aquilo que a gente sempre fez E hoje a gente não pode Por causa das restrições E por causa da dificuldade que hoje está Música Então a gente quer levar o lazer, o esporte, a cultura Naqueles lugares que ninguém chega e ninguém quer estar perto Então estamos juntos aí galera Vamos praticar esporte, soar um pouquinho Porque é por causa dessa pandemia que a gente vai parar E chegar na casa aí, estamos juntos Vocês que estão aí, que for para a rua Use máscara, álcool gel, distância Organize ali sua família para brincar Daqui a pouquinho a gente vai poder voltar para a rua Para poder brincar com tudo isso aqui com alegria Beleza? Então brigadão aí, estamos juntos Espero que daqui a pouquinho a gente se encontre aí Para poder brincar de verdade da forma que a gente gosta sempre Música Música Cadê a bola, velho? Música 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 Música